Olá, boa noite. Estamos de volta com o Governo Agora. O tempo seco afeta vários estados brasileiros nesta época do ano. Aqui em Brasília, por exemplo, já são 72 dias sem chuva. A Defesa Civil declarou estado de alerta laranja, quando a umidade do ar varia entre 12% e 20%. Sinal de alerta para a saúde. Não chove há mais de três meses em algumas regiões do país. A Centro-Oeste é a mais castigada. No Distrito Federal, por exemplo, são mais de 70 dias de seca. O calor e a baixa umidade do ar registrados na capital levaram a Defesa Civil a declarar estado de alerta laranja. A gente emite esses avisos para a Defesa Civil e também disponibiliza na nossa página, que é para a população ficar no estado de atenção. O ideal é não praticar atividade física de 10 às 16 horas, porque é o período que a umidade vai estar mais baixa e o risco que a gente vai ter de que esse paciente tenha alguma complicação por desidratação com atividade física. Dessa aposentada garante que redobre os cuidados. A cada dois quilômetros a gente toma um gole d'água e a gente continua. Mesmo quem está acostumado a treinos pesados sente o reflexo da baixa umidade. A boca fica seca mais rápido, tudo piora, né? Tem que se cuidar mais. A baixa umidade provoca ressecamento na pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz. E dificuldade para respirar. Então, nesta época, é preciso tomar alguns cuidados. A hidratação é o mais importante. A gente sabe que a população idosa, as crianças são as mais afetadas, porque tem muito risco de desidratação. Então, essas duas populações têm que ser mais cuidadas. Mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, foram enviadas pelo Ministério da Saúde para todo o país. As doses são para a vacinação de rotina nos postos de saúde e para os casos de surto de sarampo, que vem acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. O objetivo é intensificar a vacinação de crianças de seis meses a menores de um ano. Mas atenção, em falsas notícias sobre vacinação, tem circulado pelas redes sociais. E o Ministério da Saúde tem um número de WhatsApp para confirmar se uma informação é verdadeira ou falsa. Fake News. A expressão em inglês que significa notícia falsa pode enganar muita gente. E quem tem acesso à informação errada acaba acreditando ou ficando na dúvida. Já recebi vários. E quando o assunto é saúde, as fake news, além de desinformação, podem causar prejuízos ainda maiores. Este cartaz que está circulando nas redes sociais, por exemplo, é falso. Segundo o Ministério da Saúde, a imagem corresponde a uma campanha do ano passado. Isso é fake news. Na verdade, foi um post que foi retirado de contexto. Ele é um post do ano passado. Então, as pessoas estão usando ele como se houvesse uma grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E não existe. O Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para se comunicar com as pessoas em qualquer parte do país. O Ministério vai confirmar se a informação é falsa ou verdadeira. A gente identificou por meio do nosso monitoramento que o WhatsApp era uma plataforma. Que isso circulava muito, mas que a gente não tinha como entrar nele e saber o que estava acontecendo. Então, a gente resolveu criar esse canal para conversar direto com o cidadão na plataforma onde essas notícias circulam. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também as nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Acompanhe também as nossas redes sociais.